Fiz um canteiro de cactos e suculentas no chão. Visão interna. Todas as pedras foram encontradas em terrenos baldios. A Orostakis ficou protegida nesse cantinho rente à pedra. Utilizei pedaços de madeira para conter a terra e criar camadas para agregar espaços diferentes e de destaque ao jardim. Estes espaços detalhados ficaram apenas na visão interna, pois não conseguiria fazer a manutenção na parte frontal se tivesse feito lá também. Esse tronco semi-enterrado deu destaque para uma parte monótona e conseguiu dar um toque colorido para o espaço. Como o jardim é uma construção diária, pretendo adicionar outras espécies, principalmente na parte final, onde ficam os cactos. Se gostou, me siga para acompanhar.